Quinta-feira traz a mais recente decisão de política monetária do Banco da Inglaterra. Este é o Economic Calendar. Começamos a agenda às 8h15 da manhã com o índice de preços de importados e ao produtor de fevereiro da Suíça. O índice tem caído pelos últimos dois meses, mas este anúncio pode mostrar a volta ao crescimento. O Banco Nacional da Suíça vai divulgar sua aguardada decisão de política monetária às 8h30. O banco mudou a faixa-alvo da taxa LIBOR de três meses pela última vez em janeiro de 2015, e alguns traders especulam que eles podem agir para contrabalançar o contínuo afrouxamento monetário do BCE. A estimativa final do IPC da zona euro de fevereiro segue às 10. A estimativa preliminar sugere que o IPC anual tenha caído abaixo de 0% pela primeira vez em quatro meses. A aguardada decisão de política monetária do Banco da Inglaterra sai ao meio-dia. Os mercados parecem concordar que não há chances de um aumento nas taxas de juros, mas comentários Rockies e Doves podem movimentar a Libra. Em seguida, ao meio-dia e 30h de Greenwich, teremos a atualização semanal de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos. Os pedidos iniciais caíram em 18 mil durante a semana que terminou em 5 de março, enquanto os pedidos contínuos caíram em 32 mil durante a semana que terminou em 27 de fevereiro. O índice de manufatura do Fed da Filadélfia de março sai neste mesmo horário. O índice subiu bastante em fevereiro, mas ainda continua em território negativo. As vendas no atacado do Canadá de janeiro também saem neste horário. Os dados de dezembro ficaram melhores do que o esperado, impulsionados por fortes aumentos de vendas de veículos a motor e peças. O índice de indicadores antecedentes dos Estados Unidos de fevereiro encerra a agenda às duas. O índice diminuiu um pouco em janeiro, por causa de preços decrescentes de ações. Eu sou Sam Meredith e estes são os anúncios importantes de quinta-feira, 17 de março. Voltaremos com o resumo dos anúncios de sexta-feira. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri